Depois de uma sequência de vídeos aqui, um pouco mais temáticos, focados no desenvolvimento pessoal masculino, agora vamos de análise mais uma vez. Até para descontrair um pouco, porque é quase inacreditável esse caso aqui, que foi trago pelo camarada Cassiano Kufel. Inclusive, um abraço ao camarada por ter colocado aí a debate esse tipo de tema. E bem, sabemos que critérios masculinos, de modo geral, de modo geral, são vistos como politicamente incorretos, porque geralmente a mulher tem receio de ser rejeitada. Então qualquer critério público que os homens falem em voz alta do tipo de mulher gostariam, a mulher já pensa, ah, então está querendo excluir aquelas que não se encaixam no seu critério? Bom, sim, é por isso que são critérios, certo? Já o da mulher não. A mulher entra em revista Tim, faz lista de 10, 15 ou 20 qualidades que o homem deve ter para passar no critério dela, e o homem que está acostumado, ou melhor, como os homens estão acostumados a serem selecionados, não se importam tanto. Agora, do lado de cá, se você falar, ah, eu tenho preferência para uma mulher com shape tal, com altura tal, rapaz, dá problema. Mas e quando uma mulher coloca? Como conquistar um milionário? É. Então vamos ativar o modo aí de escontração e risada, pelo menos para alguns, né? Coloque o seu like nesse vídeo aqui, certo? E vamos de conversa hoje. Ele me dá tudo o que eu quero e eu posso provar. Eu queria. Ele me deu. Cabelo, né? Eu queria e ganhei um iPhone 13 Pro Max. Queria viajar e me levou para Dubai. Pedi uma pulseira de ouro, ele me deu. Queria pôr lente nos dentes, e aí ganhei. Queria comemorar meu aniversário em Nova York. Ele me deu de presente. Meu Deus, queria conhecer o cassino. Fomos para o Canadá. Queria andar de hidraplanador. Nem sei o que é isso. Ele me deu também. E agora ela vai te ensinar como conquistar um milionário. Então vamos prometido, cá estou eu para trazer para vocês as dicas de como conseguir um milionário. Tá curioso? Quer um assim para você? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Uma das perguntas que eu mais recebi foi, onde você conheceu esse homem? Então, gente, eu conheci o meu boy na plataforma In The Circle, que é um app de relacionamento semelhante à plataforma do Tinder. E nesse app, apps em geral possibilitam que você encontre um homem muito rico, se você souber procurar. Lu, baixei o app. O que eu faço agora? Vamos selecionar os candidatos em potencial. O que você está procurando? Geralmente você está procurando um cara mais velho. Ah, Lu, tem um novinho que é muito rico. Tá bom. Verdade. Só que um novinho que é rico, geralmente não tem a mentalidade de te ajudar financeiramente. Um homem mais velho vai te ajudar mais com essa questão. Tá bom? Então, faça mais para você conseguir o que você quer. Ajudar não, né, querida? Te bancar. Te mimar. Não ajudar financeiramente. Talvez os mais novos não sejam assim tão inocentes. Eu não tenho aí essa tentativa de ser um segundo pai para uma menina muito nova. Então, dá a entender, então, que o cara em que ela está saindo tem aí, talvez, né? Ela deve ter seus vinte e poucos anos. Mas velho, milionário, bom, cinquenta anos, talvez, parece que ter um senhor na cama tem suas compensações aí, segundo ela mesmo disse. Já que prefere os milionários mais velhos, porque são menos egoístas. Cara, eu fico imaginando uma mulher que se dá o respeito, né? A maioria, né, que está no trampo, na vida prática aí, na correria, vendo essa falta de senso de orgulho, certo? De não conquistar aquilo e tudo mais, que não se vende fácil quando está na juventude. Não faz essa moeda de troca óbvia, certo? Outra criação, né? Mas vamos lá. O homem mais velho que demonstra que tem um bom padrão de vida. Vai em lugares bons, tem foto com carros bons, geralmente em barco, em lancha. Por aí você vai sentindo qual é o estilo de vida que ele vive, então você dá match. Fazer umas fotos no Photoshop. Porque, como eu disse no vídeo anteriormente, o homem que é muito rico, ele não gosta de ostentação. Ele faz o máximo para preservar a imagem dele, preservar a segurança dele, sobretudo. Então, talvez você tenha dificuldade de identificar esse homem. Bem cuidado. Entendeu, senhores? Nada de dalma de funkeiro emocionado que, depois do primeiro milhão, começa a ostentar com o carro, com o relógio maior do que o pulso e aquela coisa toda. Tem que ser aquele que coloca um lifestyle de forma natural e orgânica, sem ficar posando. E se você quiser atrair uma, praticamente, sugar baby, né? ...que posta umas fotos que demonstram que ele tem esse padrão de vida que a gente está procurando. Eu ainda não aguento entrar no método de que tipo de mulheres que esses homens gostam, porque eles têm um padrão específico. Óbvio que tem exceções, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo, se vocês quiserem que eu faça. Então, dei um match com um boy. O que eu faço agora? Espera de te chamar. Geralmente, o homem que procura mulher em época de relacionamento, ele quer tomar iniciativa e eles não gostam tanto de mulheres que fazem isso. Primeira hipótese. Lu, ele não me chamou ou a conversa morreu. Essa que é a magia de ter várias opções. Chamar ele em um época de relacionamento pode não ser tão bem interpretado. Os homens, eles gostam da conquista, desse processo de conquistar a mulher. Você tem que estar numa posição de desejo e ele tem que cobiçar você. Portanto, a gente pega ele te chamar. Não confrita... Pois é, rapaziada. Imagina aquela brincadeira de sempre. Nem imagina se fosse o contrário. Na verdade, muita comunidade masculina, aqui, BR online, acaba falando do lado de cá, né? Mas não incentivando você a ser esse cara. Que fica com contatinho, que fica entrando em app de relacionamento buscando validação, catando mina, Stacyzinha de apartamento, estilo pate e tudo mais. Que é uma mulher que chegue junto. Então, olha só. Nós apontamos esse lado pior dos relacionamentos, mas tentando virar a chave de que você não precisa disso para se medir como homem. Já do lado de lá, ela aponta o instinto masculino de caça e tudo mais e fala, homens, não sejam assim, não. Sejam assim porque eu quero ser pega pelo milionário. Quer dizer, é o incentivo da coisa. Toda sua energia em só uma pessoa. Vão ter várias opções, não é? Então não se desespere. Segunda hipótese. Lu, a conversa está fluida. Como é que eu me comporto nessa conversa? Primeiro, demonstra-se ter uma mulher independente financeiramente. Os homens ricos são muito cautelosos com mulheres intelectuais. Cara, tem o Cassiano, velho. É isso. Como assim? Você não é interesseira? Você listou no começo o que ele te deu. Cabelo, iPhone 13 Pro, sei lá. Enfim. Mas você tem que mostrar que não é interesseira mesmo sendo. Porque homens ficam com o radar ligado quanto a Maria Milionários aí, né? Eles sempre vão querer saber mais sobre seu trabalho, como é que você se sustenta. Então demonstra-se ter estado financeiramente, mesmo que você não seja. A conversa está fluida, ele parece um conversado. Vai chegar no ponto que ele vai te chamar para sair. Ele está muito interessado em conhecer ele, mas recusa o primeiro convite. Faz esse homem entender que você é uma mulher cobiçada, com uma agenda apertada e não esteja sempre disponível para ele. Num primeiro momento, é bom esse homem perceber que você tem outras prioridades e não está focada só em conseguir um relacionamento. Deixa de correr um pouquinho atrás de você e não tenha medo de perder um homem por deixar de responder ele por duas horas. Se ele quiser de verdade, vai fazer acontecer. Se você já chegar num primeiro encontro com esse homem obcecado por você, as chances disso virar um relacionamento sério são muito maiores. Olha só as ideias, né? É praticamente um manual de manipulação, certo? Fazer o tal do Dread Game. Não deixar com que ele sinta a sua falta, mas ao mesmo tempo ficar jogando migalhas para você dominar e manipular ele emocionalmente. Isso aqui é um manual de tudo o que colocamos para o homem não fazer na vida dele. E agora, senhores? Será que agora pode, porque se tratou de uma mina ensinando você a manipular um homem que tem dinheiro? Ou ah, já que ele é rico, não importa. Mas se fosse você, essa mulher pegando dicas de como manipular homens de modo geral e fica então entrando na sua mente, usando dessa performance canalha, que é o que é, certo? Para ficar atraindo presa que são homens ali, que são os que ela deseja e tudo mais. Não tem homens manipuladores? Mulheres não são vítimas também de homens manipuladores? Também tem mulheres manipuladoras. E mulheres manipuladoras são chamadas de quê? Se homens são chamados de manipuladores e são tóxicos? Uma mulher que consegue o seu namorado assim, porque eles estão namorando aparentemente, né? Não é uma mulher tóxica? Não é uma mulher, uma companheira tóxica? Como conseguir o seu milionário? Pois é, né? Faça exatamente o contrário do que ela disse e você vai evitar mulheres como essa na sua vida. E você pode comentar, mas Ricardo, ela é bonita. Então, que se dane. Deixa o cara, ou, enfim, se fosse comigo, eu bancaria, porque é isso. Senhores, para cada homem que tem essa posição de milionário, existem dezenas, centenas, milhares de mulheres arrumadas e bonitas como ela. A proporção de homens de poder e de mulheres bonitas não é igual. O homem, além de ter gerado valor para chegar na riqueza, e uma mulher que nasceu com uma beleza razoável, de classe média, se cuidou desde cedo, né? Então, a adolescência era basicamente rolê para a academia, né? Então, chegou nos vinte e pouco bem. Não é proporcional ao número de homens que fizeram acontecer na sua vida. Então, não equipare uma mulher bonita a um homem poderoso. Por isso que é importante o homem que tem poder selecionar exatamente o tipo de mulher que saia para não ser, inclusive, exposto dessa forma. Bom, mas isso aqui sou apenas eu, o manual de como conquistar o milionário, e a minha opinião sobre esse caso. E você? O que pensa sobre isso? Se tivesse dinheiro, ficaria com mulheres a depender da beleza de forma indiscriminada? Ou seria seleto quanto ao poder que o seu dinheiro tem para chamar mulheres que usaram de manipulação e táticas de ida e vinda, quente e frio, para fisgar você? Bem, eu sou o Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo conselho. Cara, imagina uma mulher de valor olhando isso, meu Deus. Que devido à criação, são incapazes de serem inescrupulosas a esse ponto e ter que se depender de homem. Que bem, sabemos que a beleza vai embora. Será que esse macho milionário vai manter? Bem, tem comentários lá dizendo que se eu fosse gostosa, faria o mesmo. Afinal de contas, se a mulher tiver cabeça, vai pegar o dinheiro que esse cara dá para ela e se aposentar. É. Se a mulher tivesse cabeça, sequer estaria nesse tipo de relação, né? Bom, essa é a minha visão, certo? Respeito aí a moça, claro, e a sua jornada com o seu milionário. Milionário. Bom, eu sou o Ricardo Tomé falando pelo conselho. Até mais.